DJ Ramal, DJ, DJ Ramal Esse é o canal Só Bailão Esse é o DJ David Peraio Brasil Faz história que ela vem sentado, sentado, sentado Faz história que ela vem sentado, 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 sentado Vai mulher representando, sentado, 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 sentado Vai mulher representando Isaacaribete Isaacaribete É o três das putiane É o três das perinquete Isaacaribete Isaacaribete É o três das putiane É o três das perinquete Não sei se você tá preparada pra essa conversa Não sei se você tá preparada pra essa conversa A pesca checa na pia A pesca, a pesca, a pesca, a pesca tcheca na pêsa Sarra com a pesca na tcheca A pesca tcheca na pêsa, caralho Sarra com a pesca na tcheca Não sei se você tá preparada pra essa conversa Não sei se você tá preparada pra essa conversa DJ Rapal Ei, ei DJ Rapal Esse é o DJ Tema de temerar Brasil Vai ser na gama que não vem eu tô com tanto Santano, Santano Vai mola representando E Isaacaribete E Isaacaribete É o trezin das putiã É o trezin das rei E Isaacaribete E Isaacaribete É o trezin das putiã É o trezin das rei Não sei se você tá preparada pra essa conversa Não sei se você tá preparada pra essa conversa A pesca checa na pesca A pesca checa na pesca Sarra cabeça na checa Sarra cabeça na checa A pesca checa na pesca Sarra cabeça na teca Não, não, não sei se você tá preparada pra essa conversa Não, não sei se você tá preparada pra essa conversa Não, não, não sei se você tá preparada pra essa conversa Quer lançar métrica novidade? Assenta aí, só bailão!